Mundo Ramp agora está chegando na convenção aqui, está aqui, a galera indo para a convenção, estacionamento bem longe, meio perrengue, para pessoas da terceira idade andarem isso tudo, e estamos indo lá para mais um dia de feira, tentar desbravar o resto das empresas, conversar com o pessoal, e ter uma ideia melhor de como está o mercado, e qual a melhor forma de se posicionar, é isso aí galera, tudo de bom, estamos aqui na feira, deixa eu mostrar aqui o outro lado também, a direção da feira é para lá, contrário a mim, esse é o pavilhão aqui de Las Vegas e o estacionamento, é isso aí galera, um abraço.